Fala investidores, beleza? Como tem muita gente aqui no canal chegando recentemente e me perguntando como é que faz para investir lá fora no exterior e receber dividendo em dólar, como dar os primeiros passos e conseguir dividendos para investir lá fora, entender para não cair em roubada, então esse vídeo aqui é para você, vou ensinar muita coisa aqui, todo um passo a passo para a gente investir lá fora em dólar com mais segurança e entender o que a gente está fazendo. Let's go! Portanto, se você já é sócio comigo aí de diversos ativos, já deixa seu like, sua leção é muito importante, se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa jornada. Então hoje aqui, diante de várias dúvidas que eu vim recebendo de vocês, muita gente nova chega no canal, vê que eu recebo dividendo em dólar, que eu já invisto lá fora, já tem um patrimônio legal lá fora, e aí me pergunta como é que funciona, então hoje eu vou explicar aqui direitinho para vocês, vamos lá passo a passo, assista esse vídeo aqui até o final, e uma coisa importante, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ler a sua dúvida, se você chegar nos comentários e já tiver a sua dúvida, dê like no comentário que assim eu consigo ver com mais facilidade para entender quais são as maiores dúvidas de vocês, beleza? E aí eu faço um próximo vídeo respondendo todas elas. Vamos focar aqui nesse passo a passo inicial para a gente entender como investir lá fora, e no final desse vídeo eu vou fazer todo o trâmite aqui de pegar o meu dinheiro em real, converter para dólar e depois fazer investimento lá. Para quem acompanha aqui o canal já sabe que eu invisto lá fora, eu tenho meus investimentos na renda variável, ou seja, eu tenho ativos lá que oscilam, tanto para cima quanto para baixo, portanto eu invisto para longo prazo e os meus ativos lá oscilam. Nesse vídeo aqui eu vou falar um mais seguro aqui, mais parecido com o nosso tesouro direto, a gente vai conseguir acessar via um ETF, depois eu explico para vocês direitinho, mas é um ativo aqui da renda fixa, ou seja, ele vai sempre oscilando para cima, vocês vão entender que também tem uns picos para baixo, mas já já eu mostro para vocês. Antes de mostrar aqui o racional por trás de como investir lá fora, eu invisto através da Nomad, tem um playlist aqui no canal onde eu mostro o meu investimento lá fora crescendo ao longo do tempo e o quanto eu venho recebendo de dividendos e o rendimento dos meus ativos lá fora, portanto se você quiser investir também através da plataforma da Nomad com o meu código Aprenda20, vocês vão conseguir até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa lá fora, apenas utilizando o meu código aqui, se você cria a conta lá pelo Google, você não tem esse benefício aqui, beleza? Tem uma tabelinha aqui com a taxa de juros dos Estados Unidos e olha só que interessante agora onde a gente está, com um pico bem alto aqui da taxa de juros lá fora, essa é a taxa de juros básica lá dos Estados Unidos, a gente tem a nossa semelhante aqui que é a Selic, no nosso caso a nossa Selic já começou a cair lá nos Estados Unidos, é diferente, eles estão mantendo a taxa de juros ainda, há uma especulação de que talvez ela suba ou se mantenha por mais um período longo de tempo, mas o ponto aqui é o seguinte, essa taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela é considerada bem alta para os padrões americanos, mas por que isso interessa aqui pra gente? Isso tudo que eu acabei de dizer aqui se traduz num rendimento maior pra gente quando a gente vai investir lá fora na renda fixa dos Estados Unidos, nós não conseguimos acessar aqui do Brasil diretamente, o Treasurer lá dos Estados Unidos, porém a gente consegue acessar de uma forma diferente via ETF, eu vou explicar pra vocês, calma lá, mas explicando ainda o racional da coisa, a gente está com uma taxa de juros muito alta lá, portanto os rendimentos da renda fixa lá nos Estados Unidos estão altas e bem atrativas também, e qual é o ponto legal aqui? Nós vamos conseguir acessar a renda fixa lá em dólar, que atualmente é a moeda mais forte que a gente tem no mundo aqui, e também a gente ganha na diferença cambial, ou seja, na valorização do dólar frente ao real, Como a gente sabe, o nosso real aí existe mais ou menos uns 30 anos, teve uma época onde o dólar era 1 para 1, ou seja, 1 real equivaleria a 1 dólar, e hoje, como vocês sabem, o dólar está na casa de 5 reais, a gente consegue observar aqui a valorização do dólar frente ao real nesse gráfico, em 2018 aqui a gente consegue observar, olha o quanto custava 3 reais e 30 centavos aqui, a média do dólar lá naquela época, Nós conseguimos perceber aqui que ele foi crescendo ao longo desse tempo inteiro, e chegou aqui a gente consegue ver um pico aqui na casa de 5,74, 5,83, e hoje deu uma oportunidade para a gente aqui agora estar na casa de 4,90. Isso significa que nós temos uma oportunidade aqui, uma janela muito boa para comprar dólar e também investir lá fora, por isso que todo mês eu venho fazendo minhas compras aqui em dólar e investindo lá. Mas se a gente olhar esse gráfico mais para trás ainda, a gente consegue perceber que o dólar já foi bem mais baixo, olha só. Voltando aqui um pouco no tempo, a gente consegue observar aqui, 2013, olha quanto custava o dólar, 2 reais e 12 centavos. Ou seja, a gente consegue perceber que sim, o real se desvaloriza frente ao dólar. Em outras palavras, dá para a gente observar aqui que o dólar está ficando sempre cada vez mais caro. Pelo menos ao longo do tempo, a história nos mostra isso, que o dólar sempre se valoriza frente à nossa moeda aqui. Portanto, eu que tenho investimentos aqui no Brasil, também tenho uma exposição lá fora, porque eu quero sim capturar essa alta do dólar também. Claro que eu invisto aqui sempre para longo prazo. Para quem acompanha aqui já a carteira do canal, sabe que eu invisto para longo prazo, tipo 10, 20 anos. Ou seja, num resumo aqui, a gente consegue fazer uma combinação muito interessante. A gente consegue aproveitar aqui a valorização do dólar frente ao real, e somado a isso, a gente vai investindo lá fora na renda fixa. E aí nós vamos aproveitando essa taxa de juros alta lá nos Estados Unidos e ganhando rendimento através da renda fixa também. Unindo esses dois pontos aqui. E na minha carteira aqui pública, onde eu mostro para vocês, eu aproveito esse movimento e também invisto em ativos mais voláteis, ou seja, ações lá fora também. Porém, nesse vídeo aqui, como é focado mais para iniciante, eu vou dar uma atenção maior para a renda fixa. Agora você deve estar se perguntando por que tem essa taxa alta lá nos Estados Unidos agora, pelo menos alta para os padrões dele, porque aqui no Brasil a gente tem uma taxa muito, mas muito mais alta. Mas para você entender, é por conta da inflação. Se a gente observar aqui novamente mais um gráfico. Esse é um gráfico aqui, IPC dos Estados Unidos, que é semelhante ao nosso IPCA aqui, que representa a inflação. A gente consegue observar aqui que teve um pico quase a 10% de inflação, caiu um pouco e ainda continua essa inflação alta lá para eles. E o que é utilizado para combater essa inflação é aumentar a taxa de juros, assim fazendo com que o mercado arrefeça, desestimulando tanto o consumo assim e fazendo com que essa inflação caia. Beleza, Tiago, entendi que lá a inflação está alta, portanto tem uma taxa de juros também alta e assim a gente consegue um rendimento legal na renda fixa lá. Mas como eu faço para acessar esses rendimentos? Primeiro, agora eu vou ensinar vocês a pegar o dinheiro aqui em real, converter para dólar, para depois a gente conseguir acessar esses investimentos lá fora. E todo lugar que você vai converter o real para o dólar, há sempre uma taxa embutida lá, que é um percentual que eles tiram para poder fazer essa conversão do real para o dólar. Nas casas de câmbio, onde o pessoal utiliza normalmente, tem uma taxa bem alta de 3%, chega até 7% de taxa de conversão. Aqui na Nômade, eu vou mostrar para vocês a tabelinha completa para que vocês entendam certinho. Aqui na Nômade, a taxa operacional é até 2%. Eu vou mostrar para vocês que já já dá para baixar esse valor também. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês que através da Nômade, a gente consegue comprar o dólar comercial e não o turismo, que é mais caro. Olha só a diferença aqui do dólar comercial, que é o que a gente consegue fazer a conversão lá na Nômade, para o dólar turismo. Dólar comercial aqui, R$4,90. A gente clica aqui em turismo, olha só para quanto vai, R$5,07. Então, no caso da Nômade, a gente consegue o dólar comercial, que é mais barato. Agora, voltando sobre aquela taxinha comercial que eu falei, que eles pegam um pouco do valor para fazer essa conversão. Olha só a tabelinha aqui do câmbio da Nômade. Como eu havia dito, o dólar comercial, eles têm o IOF aqui de 1,1%. Isso aqui não tem como fugir, em todos os lugares há essa taxa. E olha só a taxa operacional que eu falei aqui, de 2%. Vocês podem ver que tem um asterisco aqui, e eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Descendo aqui embaixo, a gente consegue ver o que é. A taxa operacional varia de acordo com o programa Nômade Pass. O que é esse programa Nômade Pass? Vocês vão ver que é bem legal. Olha só aqui no site deles, Nômade Pass. Acumule pontos no programa de fidelidade da Nômade, e tenha ainda mais benefícios. Vamos direto para o benefício aqui, sem enrolação nenhuma. Olha só a taxa operacional de câmbio que eu havia dito. Começa aqui em 2%, vai diminuindo aqui, 1,8%, 1,6%, 1,3%, e chega aqui até 1%. A gente vai acumulando pontos aqui para chegar no valor mínimo. E para conseguir esses pontos é bem simples, olha só. A cada 1 dólar convertido equivale aqui a 1 ponto. E aí, quanto maior o número de pontos no Nômade Pass, a gente vai conseguir até essa taxa aqui de 1%. Vou até colocar um print da minha taxa operacional que eu tenho hoje. Vocês conseguem ver que aqui é de 1,8%. Eu venho investindo há um tempo já, portanto, eu venho acumulando pontos. E essa minha taxa aqui, ela foi diminuindo. Eu quero chegar até o 1% aqui. Beleza, agora você entendeu que tem o dólar comercial e o dólar turismo, que é o mais caro. A gente consegue através da Nômade o dólar comercial, que é o mais barato. Agora eu vou mostrar aqui o passo a passo para pegar o nosso valor aqui em reais e converter em dólar. Então, beleza. Entrando aqui no aplicativo, essa é a cara inicial. Vocês podem ver que tem dois lugares com valores aqui. Essa aqui é a conta global da Nômade. A gente consegue utilizar o cartão deles em mais de 180 países. Nesse caso aqui, eu não tenho um valor ainda nenhum. Na conta global, eu tenho aqui na conta investimentos. Vocês conseguem ver aqui, 4.382 dólares, vírgula 22 cents. E do ladinho aqui, 282,10. É a valorização dos meus ativos que eu tenho lá fora. Se a gente converter isso aqui para real, olha só, 282,10. Vou fazer vezes 5, que foi mais ou menos a média do dólar, igual 1.410,50 centavos. Isso aqui é o rendimento dos meus ativos lá fora. Isso aqui não conta o quanto eu recebi de dividendos, mas esse é um outro assunto. Para a gente colocar dinheiro aqui, tanto na conta global, que é a conta onde a gente vai conseguir passar o nosso cartão, ou a conta investimento, basta clicar aqui embaixo, adicionar dinheiro. Aqui ele vai perguntar para a gente em qual conta a gente quer colocar, na conta corrente. E olha só que interessante aqui, para fazer compras e transferências. O IOF aqui, nesse caso, é de 1,1. Porém, na conta investimento, que é a conta que eu utilizo aqui, ó, conta investimento, para investir em fundos de renda fixa e ações. O IOF aqui, ele é menor, olha só, 0,38. É justamente o que eu utilizo aqui, conta investimento. Então, eu vou nele. Aqui ele vai mostrar para a gente a tabelinha de conversão. Vai estar aqui, ó, converter, 500 reais, que é o mínimo que a gente consegue fazer de conversão. Porém, para investir nos ativos lá, a gente consegue investir a partir de 1 dólar. Porém, para fazer a conversão de real. Para dólar, o mínimo são 500 reais aqui. Mas olhando aqui em cima, vocês conseguem ver que saldo em reais está 0,0. Qual é o primeiro passo? Eu mandar o meu dinheiro aqui em real para o aplicativo para a conta aqui da Nomad. Exatamente o que eu vou fazer agora. Como está aqui saldo em reais 0,0, vou clicar aqui em depositar. Aí, ele vai me mostrar aqui todas as informações da conta, para onde eu preciso fazer a transferência. Eu vou clicar aqui em copiar. Olha só, copiado com sucesso. Agora, eu posso fazer um Pix da minha conta aqui, qualquer banco que eu tenho aqui no Brasil, para essa conta aqui da Nomad. Vou fazer isso aqui e já volto com vocês. Beleza? Já mandei o dinheiro para cá. Olha só, está aqui saldo em reais 500. Agora, eu consigo fazer a conversão aqui do real para o dólar. Vocês conseguem ver aqui, ó, converter, 500 reais. Ele está dizendo aqui que eu vou receber 99 dólares, 0,95 centavos. A gente consegue observar aqui, ó, dólar comercial, 4,89. Ou seja, eu estou pegando um dólar bem bom aqui. Taxa operacional, no meu caso, como eu falei para vocês, começa em 2 e vai diminuindo. Eu estou aqui com 1,8. O IOF que eu falei, aquele menor, que é 0,38. E o valor efetivo aqui vai ficar na casa de 5 reais. Então, beleza. Dou ok aqui e clico em continuar. Ele vai vir para essa página aqui, confirmar operação. Clico em confirmar. Olha só aqui, convertendo dólares para a sua conta Númade. Você receberá seu dinheiro em até um dia útil. Geralmente, isso ocorre aqui para mim, coisa de 5 minutos depois. Então, beleza. Clico aqui em fechar. Voltando aqui para o início, eu clico aqui agora em investimentos. Ele vai mostrar aqui, ó, saldo em conta 00. Justamente porque ainda não converteu, mas já já cai. E aí, vai ficar nesse canto aqui, o quanto eu tenho em dólar. Então, a partir desse momento, com o dólar já aqui na nossa conta, a gente vai conseguir acessar os investimentos lá fora. Para quem acompanha mais a carteira aqui de perto, sabe que eu tenho outros ativos na minha carteira aqui em dólar. Se você quiser acompanhar mais, tem essa playlist aqui, onde eu estou mostrando todos os meus investimentos lá fora. Mas para quem estava me perguntando como é que faz para investir lá fora, essa é uma das formas mais seguras para você começar a colocar o pezinho lá fora para investir em dólar. Se tiver alguma dúvida, como eu já falei, deixa aí nos comentários. Se já tiver alguma dúvida sua, dá like no comentário do amigo para que eu possa selecionar essa dúvida e responder aqui nos próximos vídeos. Beleza? E se você for investir através do Nomad com o meu código APRENDA20, vocês vão conseguir até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa lá. Lembrando que esses 20 dólares de cashback, você tem até 15 dias desde a data que você inseriu o cupom. Ou seja, se você colocou o meu cupom hoje, abriu sua conta, colocou hoje, você vai ter até 15 dias para enviar o seu dinheiro para lá para conseguir esse cashback. Curtiu esse vídeo aqui de verdade mesmo, deixe seu like, sua avaliação é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais! E é isso aí, vamos lá.